Fala aí turma, beleza? Aqui é o Frank mais uma vez do Single Home Studio E hoje eu resolvi fazer um vídeo rápido aqui Porque eu tive essa ideia de passar essa mensagem aí pra quem estiver assistindo Então, um tempo atrás eu comprei um produto no Mercado Livre Um Gate da Drummer E um compressor E o cara que me enviou O cara mandou o produto num capricho assim que eu achei impressionante O cara colocou uma caixa novinha, colocou isopor, plástico bolha Os produtos estavam numa condição muito boa E aquilo me deixou muito feliz Porque às vezes a gente compra as coisas no Mercado Livre E a gente não conhece quem está vendendo pra gente E o que está vendendo pra gente E eu também já tive outras experiências Que o produto às vezes veio com um defeito que o cara não descreveu Mas assim, todas as negociações sempre deram certo No final rolou legal Então, fiz duas vendas no Mercado Livre Uma já o cara veio buscar pessoalmente Que também foi um cara muito legal E ontem eu fiz uma outra venda de um compressor Compressor analógico E o cara lá do Rio de Janeiro Então eu decidi, como eu vou fazer um pacote Fazer na mesma qualidade ou superior Que um sujeito vendeu pra mim uma vez Então eu fui lá e comprei a fita Comprei um rolo de plástico bolha Comprei uma caixa novinha Pra chegar lá com segurança Embalei com capricho Coloquei, assim, bastante proteção por dentro E escrevi uma mensagem pro cara Que vai receber esse produto Pois eu espero que ele tenha uma experiência boa E se um dia ele repassar esse produto Ou qualquer outro pelo Mercado Livre Ou que não seja pelo Mercado Livre Fazer com capricho e com carinho Porque o cara, tenho certeza Que ele juntou o dinheiro dele ali com Com muito esforço E espera que chegue um produto funcionando E que a descrição da venda Seja equivalente com o produto que ele tá recebendo Porque essa é uma forma da gente fazer Com que esse país funcione melhor, né? A gente às vezes espera muito dos outros E esquece de fazer o que a gente pode fazer Então essa aqui é uma ação bacana, eu acho, né? Assim, o cara vai receber e tal Tudo embaladinho, bonitinho O produto funcionando exatamente como eu descrevi pra ele E eu acho que fazer com que o nosso país melhore Ou que o mundo melhore É sempre tomar essas atitudes, né? Dar sempre o melhor de você Porque o melhor vai voltar pra você Então eu acho que o nome dele é Rogério Então Rogério, espero que você desfrute aí do compressor E espalhe essa mensagem Se um dia você tiver que vender alguma coisa no Mercado Livre Por mais que as suas negociações não tenham sido das melhores Comece por você fazendo uma negociação legal Porque aí a gente começa a confiar mais um no outro E começa a receber coisas boas pra gente também Beleza? Grande abraço aí, galera!